Olá meu povo, vocês estão bons? Pessoal, olha, hoje mais uma vez uma chuvinha para nós que graças a Deus é benção do nosso Senhor, mandando mais uma chuvinha para nós. Hoje passou o dia aqui muito quente, estava bem seco, ontem deu chuvão na Palha Tarda, chuvão de chorrado mesmo aqui. Hoje mais uma vez, chuvinha para nós, confinamento a Jurubarro de ontem para hoje, pelo chuvão que deu ontem, está meio escuro aqui, mas está chovendo, graças a Deus, estou aqui tratando o gado, e a chuvinha está caindo de leve, olha só, a tampagem ajuda a ficar disso aí, olha que benção. Está chovendo e eu estou tratando do mesmo jeito, a chuva não atrapalha o tratado do gado, a chuvinha está caindo de leve, o gado comendo e eu tratando do mesmo jeito, só o filé, e o gado também fica tampado, não pega chuva nem isso não, enquanto está no confinamento comendo, fica tampadinho também, enquanto está comendo. Só o luxo, meu filho, graças a Deus. Fica só o luxo para o gado, né? Está comendo sem estar tomando chuva, tem que contratar dele de bode chuva, fica bom demais da conta. E essa chuvinha agora também é boa, refresca, refresca tudinho, você está doido, olha que benção, a maravilha do nosso Senhor Jesus Cristo, isso é benção. É isso aí.